Recentemente o Cruzeiro contratou Fernando Diniz para comandar o time Celeste, buscar uma vaga na Libertadores e de quebra tentar voltar a trilhar os títulos que o time merece e sempre ganhou no passado. O objetivo desse experimento é conquistar a Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, o que tiver pela frente e quem sabe o principal de todos, o Mundial de Clubes. Eu te digo aí, será que a gente vai conseguir em duas ou três temporadas? Fernando Diniz já chega aí para a sua primeira coletiva e você já vai deixando o like, se inscrevendo aqui embaixo e ativando o sininho. E vamos jogar obviamente no melhor patch da atualidade para PES 2021. Ele é 100% atualizado, ele é completasso, link na descrição, tem a opção que vai com o jogo junto, tem a opção só do patch caso você já tenha o jogo original. E lembrando caras que esse super patch possui mil estádios, 16 mil faces reais em 3D com gráficos em 4K e inacreditáveis 20 narradores brasileiros diferentes para você jogar e ouvir a narração que você mais curtir e trocar a hora que quiser. É incrível mano! O Cruzeiro está com grana, com vários investimentos, temos 370 milhões de reais, dá para buscar uns dois ou três grandes jogadores? Não! Mais uns meia boca já quebra o galho e temos 90 milhões de salário. E é pensando nesse salário muito alto que a gente vai começar a receber mais para transferência. Vamos diminuir um pouco o recebimento de opção para salário. Eu acho que esse tanto aqui está bom e a gente paga algumas despesas com salário também. No momento que eu gravo, esse é o time do Cabuloso. Tem alguns jogadores muito bons, como é o caso do Matheus Pereira. Tem outros experientes em libertadores, como é o caso do Cássio. Mas caras, a gente tem que reforçar o elenco, principalmente para ter atacantes ali mais goleadores com overall mais alto. E de repente um lateral esquerdo aí também. O foco é ter um time de 80 de over para cima e com espírito de equipe maior que os 71 atualmente. Para começar muito bem, já dando uma cutucada no adversário maior rival. Tentar tirar o Arana do galo para essa lateral esquerda. Vamos pagar a multa dele de 48 milhões. Obviamente ele não quer vir para o Cruzeiro por causa da polêmica. Mas cara, quando chega a grana, vai ser difícil ele recusar. Vamos oferecer 12 milhões e bônus. Para essa ponta direita, temos ali a opção de de repente conseguir o Luiz Henrique do Botafogo. Ele está com 81 de over e pagando a multa de 59 milhões. Ele está favorável a assinar. Obviamente ele veio aí para o Botafogo no valor muito mais acima. Mas demos sorte dele estar abaixo aqui. Eu vou oferecer 5 milhões e meio de salário. Pensando em um cara mais experiente aí para o meio campo, cara. Felipe Coutinho do Vasco. Ele joga em várias funções, mas já pela idade seria o canal jogar ali ao lado do Matheus Pereira. E não está caro, mano. Está 40 milhões e ele está favorável a assinar. Vamos dar dois anos de contrato e reduzir o salário dele para 9,9 mil. Com essas três compras vai dar tudo certo e ainda sobram 220 milhões e 60 de salário. Maneiro demais a apresentação. Essas cutscenes todas estão disponíveis nesse Super Pet. Independente do time que você escolher, vai ter as cutscenes ali com os patrocinadores, o presidente e o dirigente do time que você escolher para a Master League Pro nesse Super Pet. Olha o Coutinho. Ficou maneiro demais com essa camisa de treino do cabuloso. E com esse esquema, então, a gente vai botando o Arana ali de titular. O Barreal vai ser banco do Luiz Henrique, mais dois atacantes aí bem promissores e bons do time. Agora, vamos mudar o sistema deles. Vou deixar só o Lucas Silva de volante. Eu vou promover Coutinho, cara. Vamos deixar o Coutinho e o Matheus Pereira ali na frente, ó, para jogar nesse sistema. A gente vai ter dois meias atacantes e um volante. E vou deixar o Cássio aí como capitão do time. A janela fechou. A gente chegou até a terceira rodada da Copa do Brasil, mas fomos eliminados pelo Vila Nova. A próxima janela de transferências vai abrir só na décima quarta rodada do Brasileiro. E está começando ele aqui agora. A gente vai ter que entrosar esse time até ter uma nova chance de buscar mais reforços. A sala aí do Cruzeirão cabuloso tem conversa e o começo não está ruim. A diretoria está até curtindo, mas obviamente o objetivo é garantir a vaga para a próxima liberta. Estamos sendo pressionados agora no nosso cargo. Para evitar aí a demissão, temos que conseguir algumas vitórias. Começamos bem o Brasileiro, mas depois de algumas rodadas o time desandou. E a gente está em décimo segundo com apenas nove pontos e a janela ainda não abriu. Faltam mais sete jogos. Estou mudando aqui a configuração, botando os laterais para chegarem mais juntos ali e deixar os zagueiros bem plantados para não tomar tanto gol. Instruções ofensivas, vamos deixar um passe de bola no ataque, passe curto provocador. Ah cara, vamos à área de ataque mais centralizada. Nas instruções defensivas eu deixei dessa forma aqui e vamos jogar numa pressão tradicional. E o sistema de jogo do cabuloso agora vai ser estilo tic-tac. Janela de transferências abriu e a gente conseguiu melhorar a nossa posição. Estamos aí no G7 por enquanto, garantindo uma vaga de pré-libertadores. O Santos venceu a Copa do Brasil diante do Flamengo. Se bora então voltar para o mercado aqui e temos ponta esquerda o Igor Paixão rebelado pelo Coxa e que joga no Fai Norte da Holanda. 81 de overall está valendo 60, mas a multa é de 80. Bora pagar para não ter problema e o cara quer voltar ao futebol brasileiro. Vamos até oferecer um salário mais baixo. Dá um pouco de bônus de vitória ali. E esse atacante, ele é veloz, velocidade 88 para ajudar bastante o contra-ataque do Cruzeiro. Olhando para a lateral direita, lá na Fiorentina tem o Dodô, brazuca também. Ele tem um overall muito bom ali com 80 e a velocidade é excelente. 88 e aceleração 93. Tem várias qualidades ali para um bom lateral veloz, porém o valor dele é assustador. Bora então buscar um gringo. O Montiel, ex-riverplate, está com um valor muito insano. 81 de over, ele não tem um overall muito específico bom, mas é bem equilibrado. E ele além disso tudo, tem várias habilidades especiais. Controle e domínio, passe de primeira, cruzamento, especialista em pênalti e por aí vai. A gente paga uma multa bem barata ali, 49 milhões. O difícil vai ser convencer ele vir para o futebol brasileiro. Vamos dar 11 milhões e dar um pouco de bônus para ver se ele aceita. Fechamos com os dois e ainda sobraram 100 milhões. Mas essa grana a gente vai ter que deixar para a próxima temporada. Vamos aproveitar também e renovar o contrato de alguns jogadores, como é o caso do Álvaro, do Caio Jorge. Se é o João Marcelo, a gente pode até aceitar o termos e vender ele para ter uma grana extra. Matheus Henrique, eu vou fazer a mesma coisa. Oferta de 23 milhões, está vendido. Mais um atacante aqui, o Juan Dineiro, está vendido também. Vamos juntando uma boa grana. Rafa Silva, centroavante ali, vai embora. Vamos com mais 145. O Fabrício, eu posso até renovar, né? Ele está num valor bem tranquilo. Ramiro, pela experiência, mas não dá, né? Vai para o Bolonha, está dispensado também. E tem mais o Ian Lucas, uma oferta ali bem barata. Eu vou acabar aceitando. Ele vale pouco aqui no jogo, 150. Juan Índio e o Pedrão também estão sendo vendidos. Agora é o seguinte, a gente fez os dois últimos reforços dessa temporada e temos que conseguir, de qualquer maneira, a vaga para a próxima Libertadores, para a gente poder jogar, obviamente. Lembrando que vamos jogar se chegar em final, seja Copa do Brasil, Libertadores, Mundial, a gente vai para o game. A diretoria já achou ruim, né? Com tanto gasto, eles estão preocupados aí com a nossa situação financeira. Saca só como ficou o time. A gente só perdeu o entrosamento, 74. Mas o objetivo aqui é fazer essa galera toda entrosar o quanto antes. E na próxima temporada, a gente buscar zagueiros. Já que o que temos aqui está bem fraco. E vamos lá para a última rodada. A gente conseguiu subir para a quarta posição e precisamos ficar nela para garantir a vaga direta para a Libertadores. Bora então no Mineirão, lotadaço, cara. Que atmosfera é essa? Vamos para cima do Bragantino e só a vitória interessa para a gente garantir a vaga para a Libertadores, uma vez que o Fluminense também tem a mesma pontuação de 61 pontos. Bola chega no Arana, já tocou para o Matheus Pereira. Vamos adiantar o jogo. Igor Paixão, ajeita para o Matheus, dá para bater para o gol, mano. Ficou difícil. A gente cavou a pauta ali, está mais fácil. Lautaro Dias ganhou essa, o goleiro sai e ele bate. Golaço! Que golaço do cabuloso! Lautaro Dias, olha só. O goleirão bateu para frente e saiu mal, mano. Bola sobrou para o Lautaro, o zagueirão entregou o sopão. E aí, esquece. É bola na rede. Bola sobrando. Coutinho tenta o desarme. Juninho capixaba. O Bragantino vem. Aí o John John. Cara, vamos segurar esse resultado, time. Tirou. Voltou para o Eric Ramirez. Ah, mano, sobra no pé do cara, deixa tudo igual. Aí tem bola do Coutinho. Vai, Felipe Coutinho. No capricho, já passou. Lautaro Dias, bolão para ele. Colou no pé, rolou. Matheus Pereira! Vai, cabuloso! Voltamos a ficar na frente. Último lance do primeiro tempo. Jogadaça. Coutinho, toca aí no Lautaro. Dele para o Luiz Henrique. Tabelou. Vai, mano. Contra pé, cara. Pelo amor de Deus. Bola no Montiel. Vai caprichar. Vai, vai. Matheus Pereira. Sobrou no Igor. Dominou, olhou. Bateu, colocado. Que golaço! Mais um, mano. O cabuloso está... O cabuloso está forte demais. Olha aí o domínio do Igor Paixão. Só matou na caixa. E bateu colocadinho. Sem chance para o goleiro. E vem bola. Felipe Coutinho não tira a bola. Explode ali no Cássio. Que defesa, mano. Vamos de contra-ataque. Luiz Henrique liga o modo turbo. Não, não ligou. Ele deixou desligado. Só vai, time. Último lance da partida. Coutinho dominando. Chamou na tabela Matheus Pereira. Coutinho de novo. Preparou, rolou. Igor Paixão. Defesaça do goleiro. Vai deixar a cobrança do escanteio. Vamos lá, então, Coutinho. Meteu essa na área. Vai, time. Volta no Lucas Silva. Vai acabar o campeonato. A gente vai garantindo a vaga para a Libertadores do ano que vem. Mano, o time está ficando maneiro. A hora que esses caras entrosarem mais, a gente vai buscar por um título aí da Libertadores. É o que eu espero. Então, tá lá, ó. Última rodada. A gente garantiu essa vaga e o Fluminense ainda perdeu. Deixamos o Galo na nossa frente, cara. Mas tanto faz, né? Terceiro lugar ali não dá título para eles. O Hulk e o Scarpa ficaram o melhor do Cruzeiro. O único aí da lista dos 11 é o Montiel. E aí os times que subiram e os times que caíram para a segunda divisão. Vamos lá para a temporada 2025 agora com a vaga da Liberta. E vamos traçar aqui os objetivos de conquistar a Libertadores. É a última temporada, é tudo ou nada agora. E vamos tentar o Brasileiro também, mas o foco é a Libertadores. É o principal sonho da torcida. E temos 200 milhões em caixa e 105 em salário. Vamos buscar, mano, o jogador, o craque para a temporada. Eu vou investir no Richarlison, repatriar ele para o futebol brasileiro. Vamos gastar uma grana bem apertada ali. Mas é, cara, é o dinheiro para isso. E ele quer jogar no Cruzeiro. Vamos dar essa oferta ali gastando quase tudo. Então tá ali, mano. Conseguimos o Richarlison por quase 180 milhões. Mas é aquele centroavante que vem para voltar aquele futebol que ele tinha antes, depois da Copa. O cara sumiu, teve depressão e tudo mais. A gente recupera o futebol dele junto com ele, recuperando o Cruzeiro na Libertadores. Tá aí, ó. Já com a camisa do time Celeste. Vamos botar ele de titular. Deixar aí o Lautaro e o Caio Jorge no banco. O elenco é esse aí para a temporada. Se pá, a gente ainda tenta vender alguns jogadores para reforçar essa dupla de zaga. E é o que eu vou tentar fazer, ó. Tem oferta aqui, mas alguns jogadores importantíssimos que a gente não vai vender. Mas o volante Wallace, o valor dele é de 25, a oferta é de 28. Estamos topando. E olhando mais abaixo, temos um lateral esquerdo que a gente não utiliza. O Kaique Bruno. Vamos vender o cara também para o Serro Portenho. Encontrei um zagueiro muito bom e baratinho, o Wagner Leonardo do Vitória. Tá com 80 de overall. Tem 86 em cabeceio. É interessante pelo valor também. Vamos pagar tudo aqui e ele quer jogar no Cruzeiro. Bruno Fux no galo. Mais um para a gente sacar ali dos caras. É interessante o overall dele de 79. Vamos pagar os 12 milhões. E negociando direto, a gente vai dar 9,10 de salário. Gastei toda a grana e finalmente temos o time, na teoria, que imaginamos ser ideal para buscar o título da Libertadores. Trocamos todos os zagueiros titulares para os dois contratados. E o preço que se paga por não ter entrosamento. Tomamos 6x1 do Amazonas, eliminados aí na Copa do Brasil. Sobrou então o grande objetivo que é a Libertadores e ela vai começar agora. É um grupo enjoadinho. Começamos goleando em 4x0 no Barcelona. Também tem o Libertar e o Sporting Cristal nesse grupo. E terminamos a primeira fase vencendo a última rodada diante do Barcelona. E classificando em primeiro, mas na bacia das almas. Na Libertadores também tinha o Fluminense. Ficou em primeiro. O Flamengo foi eliminado na lanterna do grupo 2. E olha só os outros Brazucas. Santos em primeiro com 13 pontos, campeão da Copa do Brasil. Nosso maior rival, o Galo, lá em primeiro com 12. E o Palmeiras também em primeiro. Só o Flamengo, ó, que deu ruim. São Paulo também líder do seu grupo. A diretoria é golosa e também quer o brasileiro. Tá difícil de ter um time pra disputar as duas competições. E temos uma difícil missão, quase impossível. Olha só o que aconteceu. É a final antecipada da Liberta. O Galo nos venceu por 2x0 no primeiro jogo. E agora a gente tem que reverter pra chegar às semifinais. E pra piorar, a gente tá com o time quebradinho. Todo mundo cansado fisicamente, já que a diretoria queria o brasileiro também. A gente tá com a força máxima nos dois. Brincadeira, véi. Vamos ter que fazer algumas alterações aqui pro time aguentar. Um deles é o Coutinho. Não dá pra jogar com ele com aquele fôlego ali. Vou colocar esse tal de japa aqui pra quebrar o galho mesmo. E de resto, eu vou manter todo mundo. O Pombo vai pro jogo. Se bora, hein, mano. Time quebradinho, diferença absurda, maior rival. Vai ser o jogo da vida pro Cruzeiro. E já começamos tentando essa. A Arana já toca no Igor. Igor, paixão. Tá sem espaço. A Arana passou no corredor. Recebeu. Gustavo Martins marcando. Cara, volta o lance. No Pereira. Matheus Pereira. Tentei bater colocado. Aí a falta pro Galo vem o Paulinho. Mandou. Wagner, Leonardo. Mais uma do Galo, mano. Fausto Vera trabalha no Rubens. Vamos, Cruzeiro. Tem que reagir, mano. Bota esse time mais ofensivo. Vai dar pênalti. Ele vai dar pênalti. Ele tá dando o quê? Falta ou pênalti em cima do Zarathio? Pra mim foi pênalti. Foi em cima da linha. Ele tá dando falta, mano. Ele tá nos ajudando, eu acho. Vamos ver na cobrança do Hulk. Meteu na área. Tirou a defesa. Cara, ali vai ser polêmico demais. Aquele possível pênalti. E a gente segue dando foiçada atrás de foiçada ali. Mas não toma a bola do Saravia. O Cássio pega rapidinho. Já manda pro Luiz Henrique. Vamos, Cruzeiro. Tapa ali no Lucas Silva dele. Pro Matheus Pereira. Tem opção, mano. Tem dois, tem três. Tá passando ali o Richardson. Bola no Pombo. Ah, o Pombo. O Pombo. Ajuda aí, mano. Vai terminando o primeiro tempo. Zero a zero. O Japa recupera. Ah, falta. Falta. Aonde foi falta, Juizão? Se liga. A gente ia tomar essa bola pra sair lá na cara do gol. Foi nada. Ganha no alto. Sobra, Montiel. Não sobra. Dá no Galo, velho. Paulinho mandou essa na frente. Vai, Cássio. Vai, Cássio. Vamos ter que sair. Defesaça do Cássio. Salvou o gol do Galo. Ia ser de cobertura ainda. Eu vou mexer no time, né, cara? Não tem outra condição. Os caras estão cansados. Cai o Jorge. Tá seta pra baixo. Não dá pra pôr ele. Vamos pôr o Lautaro Dias no lugar do Pombo. Olhando outras opções. O Arana ali na lateral, mano. Tá mortinho. Eu esqueci de botar um lateral esquerdo no banco. Vamos improvisar esse direito mesmo. O resto eu vou manter por enquanto. Bolou a bola aí pra segunda etapa aqui. O Zaratio é dominado pelo Montiel. Já recuperar essa manda. Tentou. Voltou pro Japa. Aciona o Lucas Silva. Tem espaço o Lucas Silva. Tem espaço. Carregou. Marcação. Não veio. Ele soltou o tiro e reclamou de uma falta ali, né? A gente tomou uma pancada depois do chute. Lucas Silva. Toca de primeira. Matheus Pereira domina o camisa 10 do Cabuloso. Já toca no Lautaro. Lautaro Dias. Vamos, mano. Na boa. Meteu o tapa no Igor Paixão. Olha aí. Olha a lambança. Olha a lambança do Galo. É gol contra a do Lianco. Moleque. A gente tava pressionando. O zagueiro não se comunicou com o goleiro, ó. Não sabiam quem chutava, quem tocava. Braça dele. Sorte nossa. O Cabuloso tá no jogo. Só falta um golzinho pra forçar essa disputa de pênaltis. Bizarro, mano. E aí o Palácio ostentava. O Matheus Pereira recuperou dele. Vamos, Lucas Silva. Dá aquele tapa e corre lá na frente. Vai receber. Tem muito espaço. O Cabuloso vem. O Lucas Silva carregou. Olhou. Tocou pro Lautaro Dias. Fraquinho pro goleiro. É hora de botar ataque total, mano. Ataque total a partir desse momento. Vai ter pressão do Galo? Vai, mano. A gente vai ficar muito exposto. Mas é o que tem pra fazer. Não tem muito tempo pra pensar em outra coisa além dessa. Wagner Leonardo corta. O Japa domina. Protege ali. Tranquilo. Cavou. Falta. Bate rapidinho, mano. Bate rápido. Vamos. Ah, desse jeito não, cara. Meu Deus. Bota no chão de novo. Lucas Silva pro William. Desce a galera toda. William carrega. Marcação não vem. Vai. Na bola. Ah, toma banho, velho. Vai tomar banho. Como que ele errou esse passe, cara? Eu cortei com dois no Cruzeiro passando. Bola forte demais. Bora mexer no time. Mano. Vou tirar o Japa. Vou botar só atacante agora. Vai o Barreal ali no meio. Vamos Gabriel Verón também. Todo mundo. Cinco atacantes. Vou botar essa galera toda ali. E vamos botar os zagueiros pra trabalharem de ponta. Os caras que vão chegar junto. Olha só o que eu vou fazer. Lucas Silva vai lá pra frente. Vamos sacar um zagueiro. Sacrifica pra botar um cara de criação aí do time. Mas tá sem cara de criação, né? Então vamos Lucas Romero pra proteger pelo menos ali no meio. Pra gente ter dois caras pra fazer a opção de ataque. Lá o Taro Dias vai ganhando na velocidade. Tocou Gabriel Verón na cara do gol! É gol do Cruzeiro do Cabuloso. Gabriel Verón bota tudo igual no agregado. Olha só a jogada. A gente veio de arrancada no último segundo. Já tinha estourado o tempo de acréscimo. Bola pra ele na cara do goleiro! E se manda, mano. Vamos lá então pra disputa de pênaltis. Vale vaga nas semifinais da Libertadores. As quartas aí mais emocionantes da história do futebol. Que clássico! Vamos de Gabriel Verón. Bater rasteiro no cantinho. Vai! De pé na direita, Gabriel Verón. Uma trave na rede! Cara, no limite, moleque! No limite! Converter uma primeira agora é o Cassião. Ele é pegador de pênaltis, ídolo do Corinthians. Vai ser ídolo aqui também, mano. Paulinho bateu do mesmo jeito. Bola na trave na rede. Vou bater aqui com o Lautaro Dias mais pro canto. Os caras estão muito cansados, né? Tá bem arriscado bater assim. Bateu e defendeu. Que cobrança, mano. Foi forte, mas não tão no canto. Vem pra bola o Vargas. Eduardo Vargas pra bater de pé na direita. Vem na bola Cássio! Cássio defende! Deixa tudo igual. Respira, time. Respira. É agora ou nunca. Vem pra bola, Lucas Silva. Ele na batida. Vou bater mais naquele canto de novo. Uma pancada. A gente tá batendo mais rasteiro, né? Meia altura é complicado. O negócio é bater sem rasteirinho. Só que tem que acertar mais o canto. Eu tô com medo de botar muito ali. Bola bater na trave ou pra fora. Vem o galo Igor Gomes! Nossa! Tocou no nosso pé, moleque! Tocou no pé do Cássio, velho! Brincadeira! Vou bater mais pra cá agora. Ai, no limite, no limite. Meu Deus, não erra não. Gonçalo Montiel na bola! Ah, pegou! Pegou o goleiro do galo! Ah, meu Deus! Robert Conceição. Ele na bola. Preparou, mandou... Cássio! Cássio! Sempre ele! Pegou duas. Igor Paixão. Cara, eu tô batendo rasteiro, mano. Bater alto é arriscado demais. Vamos lá, Igor Paixão. Solta aquela pregada pancada. A goleira vai tocar, mas ela vai pra rede. É isso, mano. Palácios. Pode ser a última cobrança do galo. Se perder, a gente tá nas semifinais da Liberta. E vem ele na bola. Brian Palácios e o gigante Cássio. Meu Deus! Mandou no ângulo. No ângulo. Caraca, velho. Vamos pra bola. Meia altura, meia altura. O canto alto. O canto alto. Vem pra bola, Luiz Henrique. De perna esquerda. Tá no ângulo. É do galo que não. É do cabuloso, irmão. Vamos lá. Pra pegar essa última. Vai perder. Vai perder Fausto Vera. Dois ex-Corinthians ali. O Fausto e o Cássio. Cássio! O Cruzeiro tá nas semifinais da Libertadores da América com um goleiraço. Pegou três, mano. Três. E tamo na disputa do Brasileiro. É o que eu falei. O time tá gastado fisicamente, mas a gente tá com o Atlético ali 59 a 59. E tá no fim do campeonato. E vamos fazer a decisão da Libertadores diante do time argentino do Estudiantes. Tiramos o Palmeiras aí por 3 a 2 nas semifinais. Infelizmente, na última rodada, a gente empata na penúltima. E vamos pra última rodada empatado com todo mundo no Brasileiro, precisando vencer e secar pelo menos o Atlético, o Palmeiras e o Cuiabá. Então vamos lá, senhoras e senhores. A decisão. O time Celeste tá ali no esquema. O jogo tá sendo no El Monumental, hein. De certa forma aí tá beneficiando os times argentinos, né. Já que o Estudiantes é da Argentina. Mas vamos que vamos. A torcida do Cabuloso é maioria nesse jogo. Eu tenho certeza. E a bola rolando. Vamos pra dentro. Pra não evitar. Não tem problemas futuros. A gente vai jogar no ataque o tempo inteiro. E já tem a primeira do Felipe Coutinho. Uma cacetada ali de longe. Vale o título da Liberta Coutinho. Tá solto no jogo, hein. Já vem o cara de novo. Ajeitou ela pro Matheus Pereira. Protegiu. Ah, velho. Tentei girar, mano. Mas volta no Lucas Silva. Aí bola pro Matheus. Vai, mano. Ô, Matheus Pereira. Tá de brincadeira. Deu ruim ali. Sai da errada do Jonathan Jesus. E o Estudiantes quase abre o placar. A Sion já manda ela pro Montiel. Bota essa bola no chão. Vamos trabalhar, Cruzeiro. Bola pro Luiz Henrique. Já olhou à frente o Richarlison. Tranquilo. No Igor faz chão. Pode dar em gol. Ficou difícil sem espaço. Ajeitou pro Arana, mano do céu. Mas muito longe. Volta aí. Vamos meter essa bola na área, hein. Tenho certeza. Vamos botar o time ofensivo, já que eles também estão ofensivos. Vai ser um duelo de dois ataques, hein. Ataque contra ataque no segundo tempo. Guilherme Arana. Já tem o Richarlison pedindo. Ah, pelo amor de Deus, mano. Que isso? Garridio chegando. Vem pro bloqueio. Meu Deus do céu. Essa bola passava entrando a trave. Já tem bola com o Guilherme Arana. Meteu no Igor Paixão o tapa. Abriu o jogo lá no Luiz Henrique. Nem um, nem outro. Tá todo mundo olhando a bola passar e ninguém vai lá pra dominar ela. O time tá apático no segundo tempo. Boutinho. Pega essa, bota no chão. Vamos lá, cabuloso. Abre a jogada pro Arana. Tem espaço pra gente correr, ó. E no meio todo mundo ali. Só esperando. Um deles é o Richarlison. Ajeitou o Luiz Henrique. Devolveu pra ele. Bombou! Espalma o goleiro do Estudiantes. Gabriel Neves sai pro jogo. Agora esquentou nessa finalização do Richarlison. Bola voltando pro goleiro. Cruzeiro começa a pressar e pressionar a saída de bola do Estudiantes, que é obrigado a fazer isso, ó. Dá balão lá pra frente e vê o que acontece. A gente tá dominando as ações. É ter capricho ali. Já domina o Arana. Toca no Igor. Richarlison encosta Matheus Pereira também. Pediu a falta, né? Wagner, Leonardo. Bola no Couto. Menino Couto erra o passe. Coutinho do céu. Vai sobrar aí pro Estudiantes. Tentam arrancar. Cruzeiro marca. O juiz atrapalha. Entra ali no caminho. Mas deu certo ao final de tudo. Bola pro Coutinho. Tem um certo espaço gigante. Pode caprichar a marcação. Veio. Cava! Falta Felipe Coutinho. Pode ser o último ataque do nosso time, mano. Juiz sequer deu cartão amarelo. Olha só. Cortamos seco. Na roladinha ali. Deixando na saudade. E quem vem pra bola é o Couto. Menino Couto na batida. Em linha reta. Oh, mano. Não fez curva. Eu botei pra fazer curva. Mas não sei o motivo. Não fez a curva. E vai acabar o jogo, hein? Vai pra prorrogação essa decisão de liberta. Estudiantes vai ter mais uma bola. Wagner, Leonardo. Cortada ali. Bica pra longe. Zero a zero. E senhoras e senhores. Não tem o que fazer. O jogo vai pros pênaltis. Richarlison ali, o primeiro na cobrança. Tá impressionante a passe do Richarlison nesse patch, hein? Link na descrição, rapaziada. Melhor patch do mercado aí pra PES 2021. E o melhor option file também tá nesse link. Vamos lá, Pombo. Capricha. Bater no canto baixo do Fabrício. Sem chance. Chute forte. Cruzeiro a zero. É o Estudiantes agora. É contigo, Cássio. Já pegou três na disputa contra o Galo nas quartas de final. Essa vez ficou difícil, hein? Bola lá na gaveta. Matheus Pereira. Qualidade aí no chute do Matheus, hein? Vamos buscar o cantinho. Vem Matheus na batida. Meu Deus. Mas chutei fraco, velho. Tem que chutar mais forte. Vai aí o time do Estudiantes pra fazer 2x1. Agora é aquela parada, né? Bate o desespero. Coutinho. Coutinho na bola. Menino Couto. Bater no canto alto, Coutinho. Busca a gaveta. Vem pra bola, Coutinho. Preparou. Vai pra bola. Sem chance. O goleiro ainda foi. Mas não pega. Batemos bem demais no canto alto. Vem Cassião pra pegar essa. Vai que é tua, Cássio. Vai que é tua, Cássio. Mas o que é isso? Não tá dando o Cássio, velho. Não tá dando o Cássio. Vamos lá com o Montiel. Gonzalo Montiel na batida. Boa. Tamo no páreo. Tem mais dois pênaltis pra eles. Tem que pegar esse pra empatar, Cássio. Tem que pegar. Tem que pegar. Tem que pegar. Nossa. Até se fosse no canto. Até se a gente fosse lá, não pegava. Na rede. Na bochecha da rede. E é o seguinte. Se perder agora já era chance de título, hein? Se perder já era. Lucas Silva, cara. Vou bater canto alto ou baixo? Baixo. Baixo e enche o pé. Seja o que Deus quiser. Vai, Lucas Silva. Isso. Agora dependemos do Cássio, rapaziada. Dependemos do Cássio. Vem o capitão do Estudiantes. Agora ou nunca, Cássio. Agora ou nunca, Cássio. Agora ou nunca. Vai, vai, vai. Vai que é tua, Cássio. Dependeu. O goleirão do Cabuloso. Tamo vivo. Vamos para as alternadas de mata-mata. Igor Paixão na bola. Não bate muito bem. Mas é o que tem para hoje. Vem na bola. Bateu bem, cara. Bateu bem. Batemos forte no canto. Méritos do goleiro. Vai lá. É contigo de novo, Cássio. É contigo. Tem que pegar. Ah, ele pega. Dependeu. O gigante Cássio. É o Arana agora, rapaziada. Para dar aquela catucada nada, nada. Enche o pé, Arana. Vem para a bola, Guilherme. Arana. Perfeito. Melhor pênalti até agora, velho. Bem no cantinho. Chute forte. E estamos nas mãos do Cássio de novo. Mas agora é a favor. Se pegar, acabou. Se pegar, a liberta é nossa. Se pegar, a liberta é do Cruzeiro. Vai. Para, mano. Para, mano. Estamos vivendo aquele fantasma, né? O Cruzeiro já disputou final de liberta aí nesse esquema. Vai lá, mano. Luiz Henrique. É atacante, velho. Não pode perder. Canto baixo, Luiz. Canto baixo, Luiz Henrique. Canto baixo, Luiz. Vai para a bola, Luiz Henrique. Como esse goleiro pegou, mano? Como que ele pegou? Bola foi lá no cantinho. Vai, Cássio. Mais uma contigo. Cássio, mais uma contigo. Pegou de novo. O Cássio defende de novo, mano. O Cacião. Ele é fora de série. Vamos bater com esse zagueiro. Agora o bicho pega. É zagueiro, irmão. É zagueiro na bola. Converte. Converte. Vamos para o nono pênalti do Estudiantes. Se pegar, acaba. Se pegar, bye-bye. Se pegar, já era Cássio. Ai. Décimo pênalti, mano. Próximo já é goleiro, hein. Próximo já é goleiro. Vou bater naquele canto de novo. Estou convicto nele. Estou convicto nele. Wagner, Leonardo. Aí o zagueirão. Converteu. Botou lá dentro. Sete a seis. É contigo, Cássio. Cássio. Vamos pegar do Bozzelli. Vem, Cássio. Vem, Cássio. Acabou. No décimo pênalti. O vigésimo no total. O Cássio pegou mais um. O Cruzeiro conquista Libertadores da América. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Que experimento é esse. E está aí a taça, moleque. Naquele esquema. Somos campeões. É o cabuloso, irmão. É o cabuloso. E o realismo aí é impressionante. Os fogos de artifício nas cores do Cruzeiro. A taça ultra realista. Tudo isso você encontra nesse Super Pet para PES 2021. Link na descrição. E tem a opção que vai com o jogo junto. E o Brasileiro a gente venceu na última rodada. Mas não adiantou em nada. Pelo menos terminamos a frente do Galo ali. Mas o campeão foi o Cuiabá. Surpreendendo ali. Empatando com o Cruzeiro. Com o time do Palmeiras, aliás. E o Pombo e o Igor Paixão. Estão na seleção da temporada. Fizemos a artilharia aí com o Pombo. E o Igor ficou em segundo aí no Brasileiro. Agora na Libertadores. O artilheiro foi aí do Nacional. Mas o Igor e o Richard são os melhores do Cruzeiro. Bora para o Mundial. E o time vai pegar o Al-Hayam. Cara, se passar a gente vai para a final. E provavelmente contra o Real Madrid. Então bora lá, mano. Sem corte nem nada. Pulamos a partida. E o Cruzeiro está na final diante do Real Madrid. Só vamos. Vai ser dureza? Vai. Mas vai ser maneiro. É isso, mano. Bora que bora. Cara, o estádio está lindão. Está maneiro. Olha só a taça aí do Mundial de Clubs. Eu estou falando, irmão. É tudo 100% atualizado nesse patch. E vamos, hein. Bola rolando para cima do Bellingham, do Vini, do Rodrigo, do Mbappé, do Hendrick e companhia. Já tem o Jordi Bellingham tentando essa bola na frente. Bruno Fuchs voltando ao time depois de lesão. E vamos jogar no ofensivo diante do Cruzeiro. Do Real, não. Vamos de neutro, cara. É mais confiável. Vigou paixão. Esperou passagem do Arana. Dominando essa, trazendo ela para o meio. Pode dar em gol. Não dá, né? A marcação está em cima. Volta no Coutinho. Olha o Couto. Olha o menino Couto para o Matheus Pereira. Voltou. Guardou. É gol do Cruzeiro. Cabulosou. Matheus Pereira. Na bola que nunca acaba em quando ela não sai. O cara tem que acreditar até o fim. Ele acreditou. E na trombada ali sobrou. Bateu lá no cantinho. Sem chances para o Lunin. Real Madrid zero. Cruzeiro. E agora vamos ver como o Real vai se comportar. Olha o Rudiger. Olha o Rudigão. Já entregou paçoca. Luiz Henrique. Tabelou. Igor Paixão. Vai pintar o segundo. Vai. 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 Na trave. Na trave. Na dividida. Incrível, mano. Eu estava esperando alguém fechar ali no meio para eu poder tocar, mas ninguém apareceu. A gente bateu para o gol e olha só o que aconteceu. Meu Deus. Aí vai o menino Couto para a cobrança. Meteu bola na área. Matheus Pereira. Passou direto. Voltou. Lucas Silva. Que foguete. Bruno Fox. Botar no chão. Botou errado. Tapa ali. Vai voltando no Rodrigo. Mano do céu. Olha aí essa bola aí. Lucas Ocampos. Empata o jogo para o Real Madrid. Está de sacanagem. Só vamos, hein, mano. Aí o Couto. Adulto Couto. Menino Couto. Tabelou para o Luiz Henrique. Tenta trazer para o chute, mas não dá, né? Os caras estão marcando em cima. Juizão falou que foi nada, hein? Seguiu o lance. Olha essa bola com o Judy Bellingham. Vem o contra-ataque. Lucas Ocampos. Tentou passar o Arana. Está marcando o Carvajal. Bola na linha de fundo. Aí complica se cruzar. Não pode deixar espaço. Vamos lá. Só fecha. Ah, não fecha. Não fecha. O problema é esse. Não fecha. O Real Madrid vira o jogo Vini Júnior. Cara, maneiro o cabelão do Vini. Vai sobrando mais uma na área ali para o Real Madrid. O Montiel não corta. Não deu na trombada. Coutinho. Foi na bola. Ah, falta onde? Falta onde, Juizão? Está de brincadeira, velho. Vamos lá controlar o Cássio no manual que essa bola vai ser direta. Tenho quase certeza. Vem Rodrigo. Não. Não quis direto. Mandou no Ocampos. Tira a defesa. Meu Deus do céu, cara. Não tira uma esse time. 3x1 para o Real Madrid. Olha só. A gente tentou o corte ali na... A bola bateu e voltou no pé do Vini Júnior. Aí também é muita sorte. Meu Deus. A gente fez 1x0. Saiu na frente, cara. Mas aí toma uma virada e toma o terceiro na sequência. Vem Luiz Henrique. Tentou passar, não passa. 3x1 para o Real Madrid. Vai terminando o primeiro tempo. A gente tenta uma bola ali na frente para tentar o último ataque. Mas não vai ter, né? Vai estar com o Real Madrid. Opa. Ou não. Perderam. Deu de graça no Igor. Igor Paixão. Vai, moleque. Vai, moleque. Ah, mas ninguém aparece para tocar, velho. Jô de Bellingham. Para o Ocampos. Dominou. Vai dar ruim. Vai nada. O Arana estava ali. Salvou, hein? Salvou o time. Matheus Pereira. Boa no Lucas Silva. Já vai. De primeira, Lucas Silva. Ex-jogador do Real, né? Tem essa parada também. Meteu um bolão para o Richard Lisson. Oh, perdeu. Ah, velho. Já é difícil chegar na defesa do Real Madrid. Aí perde uma chance dessa e já era, velho. Não tem o que fazer. Abriu no Fux. Meteu tapa no Lucas Silva. Eita, que passou direto. Vai dar ruim. Tomamos. Wagner Leonardo. Felipe Coutinho. Boa, moleque. Já abre o Richard Lisson. Bola para o Luiz Henrique. É agora. Cruzamento para fazer. Ah, mano. Cara, que cruzamento horroroso. Igor vai... Ele vai dar falta. Parabéns para o juiz. Parabéns. O Cruzeiro está caindo de pé, mano. Está caindo de pé. Mas o Richard Lisson ali não podia perder aquela. Rodrigo já fazendo gracinha. Conseguiu fazer o drible. Aí o Vini. Vamos bater também, né? Tem que bater, velho. Tira daí. Boa, Cássio. Vamos lá. Contra-ataque, time. Vai de primeira. Isso, Matheus Pereira. Tem pedindo à frente o Richard Lisson. Bola tocada para ele. Muito forte, cara. Errado. Lucas Silva. Felipe Coutinho. Bora, Couto. Luiz Henrique. Passa, Luiz Henrique. O Richard Lisson está abela com o Matheus Pereira. E cadê o Igor Paixão para passar? Por que você não passou, Igor? A gente precisa fazer gol, mano. Vamos total para o ataque, hein, velho. Que se dane o mundo. Vai o Cruzeiro para pressionar o Real Madrid. Bola no Richard Lisson. Já olhou. Matheus Pereira. Ah, Matheus Pereira. Ah, Matheus Pereira. Vem, bola tocada à frente. Wagner Leonardo. Vai, 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 cabuloso. Vai para frente. Cassião. Meteu essa ali. Vai, time. Bruno Fux. Para o Lucas Silva. O Cruzeiro tenta. O Lucas abre o jogo no Igor. Igor Paixão para o Matheus Pereira. E Charleston aparece e toca. Vamos lá, passar, time. Aí, é contigo, Montiel. Para o Luiz. Ah, o Luiz Henrique estava impedido. Meu Deus. Está acabando o jogo. Três de acréscimo. Bora, cabuloso. Bora, cabuloso. Bota para correr. Igor Paixão. É contigo, moleque. Rola para o meio para fazer. Charleston. Ela não chega para ele. E vai acabar, mano. Fim de papo. Ai. Primeiro link na descrição. Assim como o 2013. O melhor PES da história. E cara, se você tiver um PS4 ou PS5, tem os Option Files que são as atualizações para os consoles. Tanto PS4 e PS5. Tem um jogo aqui também. Tem EA FC 25. Tem muito mais. Tamo junto. É nóis. E até a próxima. E até a próxima. Má. Tchau. Tchau.